Eu já tinha visto essa plataforma como espectador, mas como participante é a primeira vez. Não é a primeira vez que eu estou tentando fazer via essa plataforma, mas eu acho que ela não é para... Ah, e agora foi. É, agora deu. Então tá, Rafael. Então agora a gente vai chegar para o professor Rafael Senha, que também faz essa articulação interdisciplinar, tá certo? Membro do GT. Queria agradecer a presença de todos, estou vendo aqui, tá certo? Silvio, eu encontro, estou tentando gravar isso aqui, tá? Para a gente deixar no YouTube. Tá? Então, Rafael, vou deixar com você aqui. Tá certo. Carlos, agradeço aí mais um pouco. Uma ação enorme, ver esse desdobramento do livro e poder contribuir aí para a democratização da psicologia analítica, de alguma maneira, né? Dos estudos sobre a psicologia analítica. Eu sou do curso de letras, né? Esse trabalho aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Vou só deixar aqui, eu não sei como é que tá, eu deixei a minha internet, Eu moro no Amapá, eu sou da Universidade... E aqui a internet... Tá aí, não, mas qualquer coisa, se eu cair, eu volto rapidinho aqui. Então, o meu trabalho, chamado Aparições da Ânima, Algumas Faces de Hilda Furacão, né? Ele tá aqui, é um trabalho que eu fiz em parceria com a professora Terezinha Zimbrão. Terezinha Zimbrão, ela foi minha orientadora no doutorado em Letras, e aí eu coloco aqui, né? Olha, legal, a Adriana vem daqui da Amapá, legal, sempre bom ver pessoas daqui da região. e esse trabalho, esse trabalho, ele junta algumas reflexões sobre um capítulo específico da minha tese, Raízes de um Vendaval, adaptação em quadrinhos de Hilda Furacão, e aí tem alguns trechos aqui da tese que eu não vou esmiuçar aqui na apresentação, eu vou falar de uma maneira mais pontual, assim, por questões de tempo mesmo, mas o trabalho já tá disponível na internet, no Google, se vocês digitarem o nome do trabalho, vocês encontram facilmente, ele foi defendido em 2016, no programa de pós-graduação em Letras da UFJF. Terezinha Zimbrão foi minha orientadora na ocasião, né? E ela hoje, não sei, acho que ela não, não tô vendo ela aqui, eu acho que ela tinha algum compromisso, ela não podia participar, então eu tô aqui fazendo a apresentação desse trabalho. Essa tese, eu vou falar um pouco sobre a tese pra vocês entenderem como que essa apresentação aqui, onde que ela se filia, né? Nós usamos referenciais teóricos da psicologia analítica pra fazer uma adaptação de alguns trechos desse romance Ilda Furacão, do escritor mineiro Roberto Drummond. Muita gente conhece a história da Ilda Furacão por causa da minissérie da Globo, né? E aí eu aproveitei isso, e como eu gosto muito de usar imagens nas apresentações, né? Eu coloquei muitas imagens ilustrativas da minissérie da Globo aqui, né? Tinha umas fotos que eu achei que elas ficavam bem adequadas pra essa apresentação, eu coloquei pra ilustrar. Esse romance, ele foi publicado, ele é um romance que ele foi publicado nos anos 80, um pouco antes, no início dos anos 90, na verdade, e um pouco antes da minissérie da Globo, e aí eu adaptei alguns trechos desse romance pro formato das histórias em quadrinhos. E aí, nesse processo de adaptação, a psicologia analítica entra como um dos referenciais teóricos. Então, eu me enquadro aí no que o Carlos, na brilhante apresentação aí que ele fez, né? Me enquadro nesse campo de pesquisadores que fazem um trânsito interdisciplinar aí com a psicologia analítica. E aí, o processo de adaptação que a gente fez de uma mídia pra outra, ele obedeceu a alguns critérios. Então, nada foi gratuito, né? Aí a escolha do tipo de desenho obedece a vários critérios, né? A diagramação. O que é diagramação? A maneira como se organizam na página os elementos gráficos e textuais, a própria narrativa, a condução da narrativa, se eu vou adaptar muito fielmente o texto do livro ou se eu vou tomar liberdades em relação a ele, o uso das fontes e do letreiramento, né? Que são os balões de fala, qual tipografia que eu vou usar dentro de cada balão de fala, nos títulos, nas notas de rodapé, enfim. E todas essas escolhas, elas não são, elas não obedecem a critérios, por exemplo, de autoralidade, né? Então, o que eu estou chamando de critério de autoralidade? Seria eu, Rafael, enquanto um autor de quadrinho, muitas vezes eu uso uma tipografia, um tipo de desenho, baseado no que eu quero construir como uma identidade autoral. Então, nesse trabalho de pesquisa, eu não usei esses critérios autorais, né? Tanto que o desenho que eu faço, a tipografia, ela varia muito em cada capítulo que eu adapto do livro. Eu não adaptei o livro todo, né? Seria inviável para a tese, mas eu adapto vários capítulos e cada capítulo eu adapto de acordo com elementos dados no próprio texto do romance. Então, é uma adaptação em que eu não uso critérios comerciais, eu não estou obedecendo critérios pedagógicos, que são vários critérios que a gente vê em adaptações intermediáticas, adaptações de transmídia, né? Mais especificamente intermediáticas, que você passe de uma mídia para a outra. Eu obedeci a critérios para fins de pesquisa. Eu queria discutir possibilidades para adaptação. Então, a minha intenção era ampliar o leque, adaptar sobre diversas alternativas de adaptação em todos os aspectos possíveis, né? Porque, como eu sou autor de quadrinho, eu consegui, eu já tenho uma pesquisa sobre o campo dos quadrinhos, né? E, como eu também faço quadrinho, eu aproveitei para fazer essa discussão sobre possibilidades de adaptação mesmo, né? E aí a gente tenta demonstrar analiticamente de que maneira conceitos como o de arquétipo do Jung, né? E também o conceito de imagem arquetípica do Jung, como que esses conceitos são capazes de abrir possibilidades ricas e profundas ao processo de adaptação, né? Porque, quando a gente pensa sobre o conceito de arquétipo e de imagem arquetípica, a gente está considerando aí que o arquétipo, ele é irrepresentável. Então, quando eu vou abordar um arquétipo específico, como o arquétipo do velho sábio, eu sempre dou esse exemplo em aula para os alunos. Quando eu vou falar do arquétipo do velho sábio, ele é irrepresentável. Entretanto, quando você vai nas imagens arquetípicas, essas imagens arquetípicas são as possibilidades quase que infinitas de representar o arquétipo do velho sábio. Então, o que a gente vê no corpo final, o que a gente vê quando a gente tem contato com uma mídia, é sempre a imagem arquetípica. Nunca é o arquétipo, porque o arquétipo ele é irrepresentável. Então, você vai assistir o filme do Senhor dos Anéis, você vai ver o Gandalf, você vai ver o Star Wars, você vai ver o Obi-Wan Kenobi, todos eles são imagens arquetípicas do velho sábio. Mas essa coisa do velho sábio, ou a ânima, o ânimos, eles são irrepresentáveis. Então, isso já foi uma possibilidade de reflexão para nós ao pensar o processo de adaptação da literatura para os quadrinhos. Acho que está carregando aqui, o slide está... Mas eu estou vendo ele carregando. O slide está... Eu não estou conseguindo ver o conteúdo dele. Alguém está conseguindo visualizar? É, então, ele não está aparecendo para mim. Deixa eu... Vou abrir o arquivo aqui em outra tela. Então, pelo que eu estou vendo, está no título isso. Está no título da história, né? O Mistério da Garota do Maior Dourado. Isso é um capítulo do romance e o do Furacão. Esse capítulo aí, eu adaptei trechos dele. Então, eu vou ir abrindo do meu aqui para mostrar para vocês. Essa primeira página aparece uma imagem da Garota do Maior Dourado. Então, aparece aí, né? Mas qual é o mistério da Garota do Maior Dourado? O que a levou a enlouquecer aí o pessoal do Minas Tênis Clube, da tradicional família mineira e fazer os homens subirem pela parede na zona boêmia de Belo Horizonte? Essa imagem que abre esse capítulo que eu adaptei aí do romance, ela é uma imagem extremamente abstrata. a nossa intenção em fazer isso era nos aproximarmos da... ser menos... aproximarmos cada vez mais do arquétipo e menos da imagem arquetípica. Então, como que a gente fez isso? Essa imagem aí, ela é uma imagem quase que de uma silhueta, né? E aí, a gente tem muito esse efeito nos quadrinhos, né? Muitas vezes, quando você enxuga a representação, você se torna ela mais icônica do que propriamente detalhada, você consegue chocar mais, de certa maneira, apesar de que quando você faz algo detalhado, você choca por outros critérios, mas esse enxugar da coisa, ele se aproxima muito do arquétipo, né? Como eu disse, o arquétipo, ele é irrepresentável em termos gráficos, em termos... A gente pode falar dele, né? Mas ele é irrepresentável, né? Tem uma história na mitologia grega, tem uma história que ilustra bem isso aí, esse caráter irrepresentável do arquétipo, é uma história em que Zeus tem um caso, eu acho que era com Nínive, que ele tem um caso com a humana, né? Nínive, e aí a esposa de Zeus sussurra no ouvido dela, já que você é amante de Zeus, por que você não pede ele para se mostrar para você? Ele está sempre aí aparecendo como um animal, como um cisne, como não sei o quê, mas você nunca viu Zeus, né? Por que você não pede para que Zeus se apresente para você? E aí ela vira um dia e fala, pô Zeus, você é meu amante aí e tal, mas eu nunca te vi de verdade, e Zeus alerta ela que não, não tente me ver porque você não pode, você é uma realis mortal, ela insiste, né? Porque ela foi ali envenenada pela esposa magoada que falou no ouvido dela e tal, aí Zeus fala, já que você está pedindo, eu vou me mostrar, e aí Zeus aparece como se fosse um relâmpago e queima Nínive, né? Ela morre instantaneamente, isso é, mostra claramente para nós como que o arquétipo ele tem essa dimensão irrepresentável, né? Então, a gente tentou nos aproximar um pouco disso ao fazer essa apresentação do capítulo, então, todas essas escolhas gráficas obedecem um pouco a esses critérios, né? Aqui, a gente tem, agora eu consegui ver na página, a arte dessa página alude a esse aspecto da ânima, né? Então, aqui tem uma definição da ânima do Jung, né? Ele fala que na Idade Média tinha esses estudos, né? Que nós trazemos pela nossa estrutura glandular, nós temos os elementos masculino e feminino, né? Todo homem tem o feminino dentro de si, toda mulher tem o masculino. Eu não vou me alongar muito nesse, no conceito de ânima, né? Eu paro o pressuposto que os participantes aqui conhecem minimamente o conceito, mas é o feminino interno, né? E o ânimo seria o masculino interno. Aqui tem um diagrama que explica um pouco essas relações. Aí, um dos momentos mais elucidativos disso está num trecho que eu peguei aqui, que é uma uma narração, uma crônica, né? Porque a história do Ildo Furacão, ela se passa na época da ditadura militar no Brasil, né? Ele é um livro memorialista em termos, porque o Roberto Drummond, ele mistura as memórias pessoais dele com algumas lendas de Belo Horizonte. então, ele chama esse gênero aí de memórias. Na verdade, tem um pesquisador que é o Erivelton, que ele, inclusive, eu conheci, né? Ele fez mestrado lá em São João del Rey, que ele fez um trabalho acadêmico sobre o do Furacão, Erivelton Araújo, ele fala que esse estilo do Roberto Drummond seria o estilo de memória pop. Ele dá esse conceito de memória pop, que é um conceito, não é memorialismo, o que ele faz não é um memorialismo puro e simples, tem elementos memorialistas e também elementos da literatura pop. Aí tem uma narração que o locutor faz na Rádio em Confidência, ele fala assim, o lá de cima, Deus, ama escrever certo por linhas tortas. E se, na verdade, o sapato formágico, porque nesse episódio a Ailda Furacão ela foge do Frei Maltz e ela deixa o sapato dela cair, igual na história da Cinderela. E aí o Frei Maltz pega o sapato e aí o Frei Maltz ele fica muito tenso com aquilo, só que ele tem uma geleia de abuticaba que a mãe bebeu pra ele, ele come essa geleia pra se acalmar, aí ele olha pro sapato e ele fica tenso de novo. E aí o locutor da Rádio em Confidência fala, né, e se, na verdade, o sapato formágico e a gata borralheira for a fada dos nossos sonhos, a Cinderela que cada um de nós tem no coração. Ele tá falando da ânima, né, ele tá discutindo o seguinte, e se a Ailda Furacão, na verdade, for a Cinderela que todos nós temos dentro de nós, né? Então, assim, até onde eu sei, o Roberto Drummond não tinha um conhecimento da psicologia junguiana, né? Tem alguns momentos que ele vai falar de inconsciente, ele usa o termo subconsciente, eu acredito que ele não era versado na psicologia junguiana, mas a maneira como ele trata o tema da Ailda Furacão se afina muito, né, com o campo da psicologia analítica, gera vários pressupostos de estudo, sim, bem interessantes. Então, eu fiz aqui uma discussão sobre como que até o século XIX era muito incomum, a gente não via tantas obras escritas por mulheres, só que quando a gente vai no cânone ocidental, né, esse cânone, esse leque das obras clássicas da ficção, a gente vê uma enorme quantidade de mulheres muito ousadas, muito livres, né, que eu coloquei uma imagem de Cleópatra, aqui antígona, a Emma Bovary, né, aí tem uma citação aqui, né, que eu uso esse cabedal realmente bem interdisciplinar, aqui tem uma citação da... para quem quiser mais detalhes depois, pode ver o artigo, né, no livro que a gente publicou, ou também tem isso na tese, tem várias dessas passagens. Aí, a Virginia Wu fala como que você tem essas personagens notáveis, né, são mulheres corajosas, mulheres que têm uma personalidade forte, né, que a gente vê desde os primórdios do que a gente tem catalogado da ficção ocidental, mas isso é a mulher na ficção, na realidade, ela era trancafiada, surrada e atirada no quarto. Então, é muito comum a gente ver nesses livros, né, escritos por homens, as mulheres terem aí um protagonismo, né. Na página 2 da nossa data planos panorâmicos com a Ilda Furacão interagindo em ambientes sociais em que a elite de Belo Horizonte convive. Então, a gente tem aí, né, aqui a legenda, a gente tem textos do Roberto Drummond, eu fiz adaptações e coloquei o de Belo Horizonte e a gente tem cold Bom, pessoal, parece que travou um pouco. Eu vou tentar um contato com ele, para ver ali... Eu temia que isso pudesse acontecer. Acabou acontecendo, peço desculpas aí. Estão me ouvindo bem aí, né? Agora sim, agora estamos ouvindo. Tá, vou continuar aqui. Então, a gente tem aí alguns trechos, alguns planos panorâmicos aí, né? Mostrando aí o do furacão. Aqui a gente tem um quadro em que ela está cantando no coral do Minas Tênis Clube. Então, tem as cantoras aí do coro que estão olhando para ela com um olhar meio desconfiado. Então, ela causava incômodo em todo lugar que ela ia. E sempre nesse aspecto, na chave do sagrado e do profano, né? Então, ela participava das missas, ela chorava quando o padre falava, ela cantava no coro, as músicas em latim. Mas ela também aparecia de maiô com maiô dourado lá no Minas Tênis Clube e deixava os caras loucos, né? Então, ela atua aí nessa chave do sagrado e do profano, né? Ela tem um fenótipo e um aspecto físico que era muito valorizado na época, né? Ela teria aí um modelo de descendência europeia, né? Então, isso é muito falado no livro, que ela tem sobrenome alemão e as pessoas achavam isso fascinante na época, né? Então, ela se situa num padrão, no mais alto padrão de beleza estética dali dos anos de 1960. Mas ela também tinha um encanto através da questão da virtuosidade. Ela se sentia muito atraída por símbolos nobres, símbolos sublimes e também por símbolos profanos, né? Ela tinha essa dimensão dube. Aqui tem uma imagem dela como noiva, né? E aqui o Frei Maltz exorcizando ela, tratando ela como se fosse um demônio. Então, ela atua nessa chave dupla aí, né? A personagem. Aqui é um trecho de quando as pessoas na alta sociedade estão discutindo a notícia de que a Euda Furacão, ela teria adotado um novo estilo de vida, né? E aí ela havia deixado à beira da piscina do Minas Tennis Club e agora estava no quarto 304, no maravilhoso hotel da rua Guaicuruz, coração da zona boêmia de Belo Horizonte, né? E ninguém entende por que ela fez isso. Nesse momento que ela faz a transição, que ela começa a viver como prostituta e ela larga a vida que ela tinha de menina rica ali, da elite de Belo Horizonte, essa transição eu coloquei uma imagem também como a primeira imagem da adaptação bem icônica. Então, aqui a gente não vê a Euda Furacão desenhada com esse estilo de desenho aqui que eu estou usando nesse quadrinho. Aqui eu coloquei uma imagem bem abstrata, novamente, para causar esse efeito de me aproximar cada vez mais do arquétipo, mesmo sabendo que eu nunca vou alcançar o arquétipo, né? E ter uma imagem arquetípica mais abstrata e mais icônica, né? Então, nessa adaptação, isso que eu comentei aqui, uma coisa mais simbólica do que específica, evidenciar mais o arquétipo do que uma imagem arquetípica em especial. A primeira aparição da Euda Furacão no livro, ela separa a briga entre uma mulata, que é a Maria Tomba Homem, né? Aqui na minissérie não é uma mulata, mas no livro é uma mulata que tem um jeito masculino, né? Ela tem um ombro largo, ela é forte, né? E ela separa uma briga entre essa mulher, né? Maria Tomba Homem, e o travesti Cintura Fina. Aqui tem umas fotos do Cintura Fina na minissérie. E aí é interessante porque a Euda, enquanto uma representação da ânima, ela aparece entre uma mulher de modos masculinos e uma pessoa que nasceu com homem, e a Euda Furacão, enquanto a representação da ânima no livro, ela tem essa primeira aparição aí no livro, né? Em um momento que ela está na periferia, e ela está separando uma briga em que você tem dois personagens cujas representações aludem a alguns dados de raça e de origem, associados a alguns estigmas sociais do Brasil, né? Porque a gente tem, no caso, uma mulata, o Cintura Fina vem do Recife, do Nordeste, e você tem esses estigmas sociais, e, consequentemente, estigmas da questão de gênero também. Então, a Euda Furacão, ela realmente, ela está ali no inconsciente de Belo Horizonte, né? E ela está, recusa o destino de classe, abraça o estilo de vida resguardada a pessoas marginalizadas da sociedade, né? Então, toda essa questão dela ganhar os concursos de MIS, né? Ela vir de uma família tradicional, ela abandona tudo isso. Ela, conscientemente, ela desce no que seria o submundo de Belo Horizonte, né? Ela vai para a cidade das Canélias, é o lugar para onde estão os desvalidos da cidade, né? Como se, psiquicamente, ali fosse um inconsciente dessa cidade, um ambiente marcado pela sombra. E a Euda Furacão resolve viver ali, de certa maneira, quase que... Ela se apresentando como uma ânima que desce ao inconsciente de uma cidade submetida à lógica patriarcal e, nesse espaço, ela oferece possibilidades de redenção. Porque a elite patriarcal da cidade, né? Os homens, eles vão continuar, eles vão ir até a cidade das Canélias, porque, quando eles ficam sabendo que a Euda Furacão se tornou prostituta, eles querem ter um caso com ela. Então, a elite, que poderia ser a consciência da cidade, que você tem diversos processos econômicos, políticos, que são deliberados dali daquela instância das elites, né? Essa mesma elite que dá as costas para o que seria o inconsciente, que seria esse lado, esse submundo da cidade, ela acaba indo até lá, né? Com o inconsciente, com o inconsciente, por causa da ânima, pelo anseio de ter esse contato com essa representação da ânima, né? Na página 3 da nossa adaptação, a gente mostra um pouco isso, né? Aqui não dá para ver direito, porque é a página inteira, mas só para vocês verem que eu coloquei essa página como se fosse um... Esses diários com colagens, que às vezes as pessoas fazem um diário e colocam junto foto, colocam imagens, badulakes, recortes, né? Para poder não só ter a memória escrita de alguma coisa, mas colocar ali uma outra informação, né? Eu coloquei essa página como se fosse um papel, como se fosse um papel amassado, e aí você tem ali algumas imagens coladas, algumas fotos coladas. E aí o narrador, que é o narrador do livro, ele está falando de tudo que eu apurei sobre a do furacão, eu faço uma lista aqui. Ela era dada a súbitas tristezas, por causa do seu... Ela tinha o sorriso italiano, mas que às vezes se convertia em tristeza, que vem da mãe, né? E aí tem aqui uma florzinha seca, né? Que as pessoas colocam muito nos diários. Ela comungava na primeira sexta-feira do mês na Igreja de Santo Antônio, aí tem como se fosse um recorte de um desenho de uma hóstia. No carnaval, ela brincava nas noites sozinha, esfantasiada de havaiana nos bares do Minas Tênis Clube. Vê se ali uma foto com uma fita crepe, um durex colando. E aí, numa ocasião, estavam os nadadores do Minas Tênis Clube disputando ela. Ela disse que vai ser a namorada exclusiva daquele que conseguir nadar 20 mil metros na piscina. E como nenhum deles nada os 20 mil metros, ela começa a namorar o mais feio frequentador do Minas Tênis Clube, né? E aí ela tinha essa... Na missa, ela escolhia só os rapazes feios para a par, né? E ela dizia, eu amo os deserdados do mundo. Então, ela tinha uma dimensão aí de querer realmente redimir o mundo através da sua característica aí do feminino. Então, essa motivação dela em explorar o potencial nato de sedução carnal, esse aspecto sedutor que todas as pessoas reiteravam nela, por um lado, a gente fica com essa coisa ambígua, né? A gente pensa, ah, será que ela queria só satisfazer um instinto dela ali, né? E o narrador fala, não, ela também tem uma dimensão de querer fazer justiça social. Ela busca olhar para as classes desfavorecidas, pelas pessoas desamparadas. Então, ela tem uma outra dimensão aí, novamente atuando nessa chave sagrada do profano, que é uma coisa que traz uma profundidade para a personagem. Aqui a gente traz um texto da Mary St. Harding, que ela fala sobre a impessoalidade da ânima. Ela diz que há mulheres que fazem o papel de ânima para os homens, como uma espécie de um jogo, uma técnica, em que elas reprimem as suas próprias reações a fim de conseguirem o que querem. Então, ela está falando aqui de mulheres que estão no jogo da sedução e que elas abrem mão de agir da maneira que elas agem no cotidiano, de se mostrar demais, no sentido de uma subjetividade. E elas tentam interpretar um papel, esse papel da mulher impessoal, uma mulher que tem uma frieza. E aí ela fala que é a frieza da lua, é a crueldade da deusa da lua. Então, é como se a mulher, quando ela adotasse essa postura mais fria, ali no momento da sedução, se ela consegue cativar o homem pela beleza, por esses atributos, e ela assume essa postura, por um lado ela não se mostra, mas, por outro lado, isso se torna também extremamente sedutor. Então, ela fala, a Mary St. Harding fala, a despeito dessa falta de calor, de imaturidade, de certa indiferença, o erotismo impessoal da mulher frequentemente atrai o homem. Então, a Ilda Furacão, por um lado, as pessoas conhecem ela enquanto a mulher da elite, sabe quem é o pai, sabe quem é a mãe, mas ela, enquanto pessoa, ela não fica reiterando isso, ela assume uma postura realmente impessoal. Então, isso é uma coisa que se torna muito atraente para as pessoas ali ao redor. E aí a Ilda brinca com isso durante todo o romance, essa questão dela chegar a ser tão impessoal que ela, às vezes, quase que não existe enquanto uma pessoa, enquanto um indivíduo. E aí tem um dos capítulos que ela fala com o narrador-personagem, que é o Roberto, o narrador-personagem chama Roberto Drummond como o autor do livro. Então, ele brinca. Essa coisa da autoficção, ele já fazia isso antes de virar a moda. Então, ela brinca que ela nasceu no dia da mentira, 1º de abril, foi a mesma data que ela começou a atividade de prostituição. E aí ela fala, dia da mentira, então eu não existo. Ela fica o tempo todo brincando com isso aí, que ela não é um indivíduo propriamente. A última fala dela no romance, no desfecho da obra, ela sussurra mais uma vez para o narrador-personagem Roberto. Por que você não diz aos leitores que, tal como contou no seu romance, eu e o do furacão nunca existir e sou apenas um 1º de abril que você quis passar nos leitores? Por que não diz isso? Então, ela está o tempo todo fazendo essa provocação aí. Aí, quando ela apresenta esse aspecto de impessoalidade, ela, cada vez mais, ela torna-se como uma espécie de encarnação da própria ânima. E aí, essa constelação da ânima, que é irradiada pela Hilda, ela cria um efeito colateral que as pessoas de Belo Horizonte chamam de mal de Hilda. Então, os homens que são acometidos pelo mal de Hilda, que veem esse arquétipo sendo ali constelado, eles começam a querer abandonar a vida institucional. Então, eles largam o emprego, eles largam os casamentos. E aí, o sintoma mais notável desse mal envolve esse sentimento de uma alegria infantil, alegria de menino que ganha o Velocípede tão sonhado. Então, tem um pouco essa dimensão do homem que é uma coisa meio do Rousseau, aquela coisa da infância, a infância como contato com a natureza, a infância como um lugar que o homem está mais próximo do instinto. Volta-se àquela ideia que o Freud falava da psicanálise, que tornar-se adulto é aprender a reprimir os instintos. Então, é como se o homem pudesse, mais uma vez, voltar a esse universo em que os instintos estão liberados e é uma volta que ele faz através desse contato com essa ânima aí, da Hilda Furacão. É um aspecto que pode ter algo de positivo nesse recontato com esse universo da natureza e dos instintos, mas ele pode se tornar um aspecto de sombra também. Tem a luz e a sombra nessa possibilidade. A Mary Harden, ela fala o seguinte, quando a mulher está imune ao amor, e aí ela pode se tornar impessoal porque ela está imune ao amor, ela desempenha esse papel de ninfa com grande vantagem. E aí, ela não pode apaixonar, porque se a mulher estiver fazendo esse papel e ela se apaixonar, ela se torna uma pessoa. Ela mostra a subjetividade dela e, no momento que ela faz isso, ela não consegue mais vestir essa máscara sedutora da ânima. Então, ela perde essa qualidade. Aí tem aqui o momento em que é o primeiro encontro entre a Hilda Furacão e o Frei Maltz. Ela vai andando na direção dele como uma festa. E ela traz consigo toda a alegria do mundo. E aí, novamente, a Mary Harden, ela fala um aspecto da natureza feminina que é o tipo de mulher que vive uma face da natureza. Então, ela não é... A Mary Harden fala de uma mulher que não é individual, ela não é humana. É a mulher que personifica uma força da natureza. e o efeito que produz sobre os homens é como se ela fosse realmente uma força da natureza. Então, um homem olha para uma mulher como essa. Então, você vê, por exemplo, uma mulher sambando numa passarela de carnaval. Você não pensa, por exemplo, no CPF dessa mulher, se ela tem alguma doença, se ela é casada ou se ela é solteira. Quando você olha para a mulher na passarela, é como se ela fosse uma força da natureza. basicamente, o que a Mary Harden fala é mais ou menos isso. Porque a mulher, ela não está ali como um indivíduo. É como se ela quase não fosse humana. E aí, o nome Ilda Furacão já alude a isso. É uma mulher que tem o nome de um fenômeno natural. Então, esse codinome Furacão, ele tem essa dimensão já do aspecto ali da natureza. Então, a Ilda, ela encarna essa questão da força da natureza ali, na maneira como ela age. E o próprio Feynmalt, quando ele... A Ilda, enfim, no final do livro, ela se apaixona com ele e resolve viver com ele. Ela larga a vida de prostituição e aí ela se abre para ele. Então, com ele, ela consegue ter essa dimensão do humano. E aí, ela quer viver com ele. então, ela sai dessa chave da representação da ânima. Ela deixa de ser a Ilda no seu aspecto furacão, no seu aspecto natural. Mas, até então, ela encarna essa força da natureza e existe uma essência dela que parece tornar legítimo esse elo que ela consegue apresentar com as forças naturais. Então, é... Tem uma parte aqui do slide que não... Não abriu aqui. Eu não estou conseguindo ver. Eu não sei se vocês estão... Estão conseguindo ver. Para mim... Vocês estão vendo essa parte? Eu aqui não... Não abriu. Em termos simbólicos, a Ilda tem esse aspecto do contato com a terra. Esse contato com a natureza, também com o ar, a questão do furacão. Então, essa dimensão dela tem aspectos políticos, simbólicos, sociais. ao longo da nossa tese, a gente explorou essas outras possibilidades. Então, tem vários outros trechos que a gente adaptou que a gente explora essa dimensão do social, do político. Tem até uma interface possível de se fazer com a teologia da libertação, também no aspecto religioso e político, de uma via que a Ilda Furacão encarna no que ela faz. Então, basicamente, esse é o trabalho que a gente fez. Acho que eu consegui apresentar tudo dentro do tempo aqui, fico feliz. Aqui, a gente tem a nossa bibliografia e é isso. Espero que... Acho que eu caí na internet uma vez só, mas deu tudo certinho. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem um tempinho para a gente conversar. Bom, a gente agradece o Rafael e vamos abrir rapidinho para algumas perguntas para quem quiser fazer. Você pode abrir o microfone e fazer. Eu escrevi aqui no bate-papo. se ninguém tem pergunta, Rafael, já vou fazer uma para você. Está certo. Aquela questão do... Foi bastante interessante aquilo que você apresentou. Apresentar o arquétipo de uma forma icônica, de uma forma estilizada com menos... Parece que quanto mais detalhe, mais pessoal você fica e mais você coloca. então tem essa modulação entre uma forma icônica, traços da impessoalidade do arquétipo e os detalhes. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Então, tem um livro que eu usei como referência no trabalho que se chama Desvendando os Quadrinhos, de um autor chamado Scott McCloud. Scott McCloud. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele não usa a teoria junguiana, mas a teoria junguiana reforça a ideia que ele apresenta. Quando você pega um personagem, ele fala muito dos mangás. No mangá, geralmente, o herói do mangá tem um estilo de desenho muito abstrato, porque quanto mais abstrato o personagem, o protagonista, quanto mais abstrato for o desenho dele, mais as pessoas vão se identificar com ele. porque justamente ele se aproxima de todos aqueles aspectos que temos internamente quando a gente projeta, que são as máscaras arquetípicas, digamos assim. E quando, no mangá, eles vão desenhar um vilão, o vilão tem muitos detalhes no rosto. Então, no vilão, você consegue perceber se o nariz dele é adunco, se o nariz dele é caído. O vilão, você consegue notar o tipo de dente que ele tem, o tipo de lábio. E os heróis do mangá, não, os heróis do mangá têm aquele desenho clássico do mangá, que é o narizinho que faz assim, o olho grande. Então, os heróis, eles são extremamente abstratos. Você pega, por exemplo, o Tintin, aquele quadrinho do Tintin. O Tintin, ele é muito fácil de se desenhar, porque ele é o herói. E aí, no Tintin, tudo é realista. O cenário, tudo é realista, menos a cara do personagem, porque aí você vai se identificar com ele, porque ele tem esse aspecto abstrato. O McCloud, ele fala que a gente se vê, a gente se imagina de uma maneira abstrata. Quando a gente pensa em nós mesmos, nós somos abstratos, mas quando a gente pensa no outro, esse outro que a gente vê no dia a dia, ele é mais detalhado, a não ser que seja uma pessoa que a gente não conhece, porque aí a gente está fazendo projeções, a gente pensa nessa pessoa de uma maneira abstrata também. Então, isso é uma teoria que eu peguei e vem dos estudos do design, também das narrativas gráficas, de estudos específicos de história em quadrinhos, mas eles harmonizam muito com os conceitos junguianos, porque, de fato, quando a gente consegue ver essas estruturas mais abstratas, a maneira como a nossa psique funciona é muito fácil a gente encaixar que seriam indivíduos ou personagens, a gente encaixar nessas estruturas arquetípicas que a gente conhece. Então, a maneira como isso é feito nos quadrinhos, existe uma técnica, então, para se fazer isso, e essa técnica ela responde, ela não foi, essa técnica não foi desenvolvida por causa da psicologia analítica, mas ela dialoga muito bem com o que a gente vê aí da questão dos arquétipos e imagens arquetípicas da psicologia analítica. que sortas e imagens arwalker e imagens ar BETO Obrigado.